André, Grupo Caso Bahia está abaixo do seu último preço pago, mestre. Terá mais aumento de posição? Sem pressa. Estão botando para derreter, vamos esperar. Tem café no bule aqui, mas eu não estou com pressa. Porque assim, é aquilo que eu falei antes, certo? Ah, não sei o que e tal. Estava 50 centavos, você não vai alocar e tal. Não sei o que, mas olha, eu não estou com pressa. Você vai derreter, derreter e derreter, eventualmente eu dou uma raquetada, certo? Mas vamos esperar, vamos dar espaço aí. Está muito em cima. Tem espaço para derreter, eu não vou ficar jogando dinheiro a qualquer preço, certo? Se a galera está desesperada e se vai derreter bastante, vamos deixar derreter. Deixa derreter, daqui a pouco vem mais uma. E aí dá para dar raquetada de grande porte, certo? Que nem o caso lá da Ocean Pact. Nos 2,82, comecei a ficar ridículo, eu comecei a dar traulitada para dentro, que foi agora o que a gente fez em Grupo Caso Bahia. Você é dobrar a posição. Derrete um pouco mais, dá para dobrar a posição de novo, certo? A gente continua fazendo assim, mas sem pressa. Não adianta querer... É uma maratona, não é 100 metros rasos. Não adianta querer acelerar as coisas se o mercado está dizendo olha, a gente vai afundar esse negócio até o final. Se vai afundar até o final, eu pego lá no final e pego antes do final e vou pegando. Não tem pressa. Não tem por que acelerar o processo. Vamos ver o que... Não sei se o Bial o preço derrete antes, mas assim... Dando derretida, ridiculamente absurda, a gente dá a raquetada saindo o resultado, a galera apavorando e blá blá, a gente dá a raquetada. Só assim, não tem por que sair desgastando e alocando extra agressivamente dado que o mercado está desesperado. Se vai continuar derretendo, deixa derreter e daqui a pouco a gente pega de novo. Não tem pressa, tá?